Sejam muito bem-vindos, esse garotão da nossa aula de hoje é o Peter, o Peter, um yorkzinho pequenininho, miniatura e com as patas bem emboladas, corpo bem embolado, dá pra pôr de detalhe, Ivan? Ele tá com os dreads na pata, tá com aquela pelagem bem fechada mesmo, tá vendo? Vários bolos de nó e daqui a pouco eu mostro pra vocês umas fotos de como ele tava assim que ele chegou. Muito nó, muito nó. Óbvio que é um caso que a gente não vai ficar prezando por querer salvar pelo, né? Tá vendo quanto dread tem aqui? Eu não vou ficar optando em manter a pelagem dele. Primeiro porque tem um monte de dread, tem alguns nós aqui que não tem como salvar. E segundo também, é uma coisa que eu costumo sempre falar pra vocês, que a tosa certa é a tosa que se adapte à realidade e rotina do cliente. Gente, eu vou utilizar aqui uma Pro 6. Detalhe, eu vou trabalhar com essa máquina porque eu vou tosar esse cachorro já banhado, tá? Por mais que ele tá podrinho de nó, ele não tá podre de sujeira. Se tivesse podre de sujeira, não recomendo você utilizar a máquina de acabamento, tá? Dá uma olhada na foto que vai aparecer pra você de como ele tava antes e esse cachorro no banho também, como saiu muita sujeira dele. É um cachorrinho que vive em quintal, de terra, então assim, ele chegou por barro pra mim. E aí não teria condição de eu pegar esse cachorro do jeito que tava. Pode, pode colocar. Não teria condição de pegar o jeito que tava pra eu utilizar essa máquina aqui, tá? Eu teria que trabalhar com aquelas máquinas que eu consigo ficar substituindo lâmina. Dá uma olhada na foto dele no banho. Tem um videozinho dele também antes. Essa aí é a foto dele antes, sem fazer banho, sem nada. Lembrando, eu não desembarassei ele, eu só dei banho e sequei. Ó, essa aí é a foto dele no banho, gente. Dá uma olhada na cor da água que tava saindo dele, ó. O chão dessa banheira é branco, tá? E olha a cor da água que tava saindo dele. Marrom, quase preta, cinza, uma sujeira do caramba. Então jamais pegaria um cachorro nesse estado pra utilizar uma máquina nível de acabamento. Tá aí como ele tava, ó, desembolei a carinha dele. Dá pra aproveitar a saída do vídeo? Vocês viram aí a carinha dele como tava? Dá uma olhada como é que tá agora. Ele é bem ofegante, tá? Mas, ó, salvei bem a pelagem do rosto dele, tá vendo? Ó, desembarassei tudo. Deixei zeradinha pra gente conseguir fazer uma carinha estilosa. Vamos lá, gente. Começar com a lâmina 10 aqui, tá? Pra fazer uma tosa geral, eu sempre utilizo máquina na velocidade mais baixa. No caso aqui, 5.000 RPM. Essa máquina vai até 7.000, mas não tem necessidade. Então deixo em 5.000. E vou começar raspando aqui a partir do primeiro gogózinho dele. Porque assim, eu vou deixar a carinha dele cheia, vou. Mas, eu não quero deixar a carinha dele com muito pelo, de uma forma que vá dar muito trabalho. O que que é dar muito trabalho? Dá muita manutenção. Então, eu não vou fazer uma carinha aqui, por exemplo, chanel, uma carinha com barba muito longa. Vou fazer uma carinha baby face. Ó, aqui tô na lâmina 10. Então, já abro todo esse caminho aqui na frente dele. Ó, já libero o garganta. Pra eu conseguir, depois, já dar sequência ali pro restante do tronco. Uma coisa importante, eu tenho aqui uma lâmina reserva. Por que que eu tenho uma lâmina reserva? Porque, às vezes, pode esquentar essa lâmina que eu tô usando. Ou então, de repente, no meio da tosa, ela pode ficar com a afiação meia ruim. Ou cair no chão, enfim. Sempre tem a lâmina reserva, tá? Nunca trabalha com uma única lâmina. Ó. Aí, parte do pescoço. Eu vou começar raspando aqui a partir do ossinho, embaixo da orelha. Aqui, a cabeça dele acaba aqui, ó. Bem aqui. Eu vou tosar mais ou menos uns três dedinhos pra trás. Seria no meio do pescoço. Então, cabeça termina aqui. O hospital, a cernelha tá aqui. Eu vou ir no meio do caminho. Pra quê? Pra eu ter uma pelagem ali, pra eu fazer degradê. Entre cabeça e corpo. E aí, lâmina, sempre entrando na raiz do pelo, ó. Raiz do pelo. E aí, vai indo na manha. Vou fazer aqui todo o dorso dele. Andrélia, ela perguntou se poderia usar uma bravura. Se entraria aí uma bravura. Poderia. Só que, galera, bravura, Pro6, Precision Wedge A8S, Andes Pulse L5, Todas essas máquinas sem fio, que são para acabamento, não é legal vocês utilizarem pelagem suja. Por quê? Porque a lâmina dessas máquinas, elas custam muito mais caras pra ser afiadas, que é difícil encontrar um afiador que faça. E elas aguentam bem menos afiação do que uma lâmina convencional. Aquelas lâminas que vão na Andes, que vão na KM10, essas lâminas aguentam mais afiações. Essas aqui, não. Tem lâminas dessas que nem dá pra afiar. Ou aguenta duas, três afiações. E já era. O César Porto comentou assim, Renato, eu tenho lâminas 40, 10, 4F e 7F, 7F, que usa há mais de 10 anos. Nunca tosa o cachorro antes do banho. O banho sai mais barato do que comprar a lâmina. É isso aí. É isso aí. Seguindo a mesma coisa, tá? Na pata, aí o buraco é mais embaixo. Então a gente vai mostrando aí detalhe por detalhe. Aqui, meu único risco é eu ficar puxando esses nós pra fora, que aí eu vou causar incômodo no animal. Ou então eu ficar tosando essa pele dobrada, que aí eu vou fazer marca de lâmina. E aquela lenda, aí não pode tosar o cachorro deitado que corta, que fica a marca. Depende da região. Tem região que se eu tosar deitado, eu posso cortar com muito mais facilidade o cachorro. Tem região que eu posso tosar deitado. Então, dá. Essa região de dorso, diagonal de tronco aqui, eu posso tosar com ele deitado. O cachorro descansa um pouco. Fica mais tranquilo. E eu consigo fazer. Galera, por que eu tô com ele deitado na mesa? Porque eu tava fazendo região de pescoço. Eu tô o tempo inteiro com a mão em contato com ele. Hora nenhuma. Eu tô deixando esse cachorro solto. Então, tranquilo, tá? Agora sim, se eu tivesse a mínima dúvida que esse cachorro fosse reativo, que ele fosse agressivo, aí eu com certeza estaria com ele na guia 100% do tempo. Tá? Mas aqui, tem como deixar ele sem guia. Rê, a Andréia Loureiro, ela perguntou por que você iniciou a tosa dele pela garganta e não pelo dorso? Andréia, eu comecei aqui pela região da garganta, porque aqui eu dou sequência. Então, eu fiz região de garganta, lateral de pescoço, e aí eu já fiz a parte de trás do pescoço, vindo pro dorso. Então, tem essa sequência aqui, ó, toda pronta. Agora, se eu começo pelo dorso, aí eu vou fazer lateral, embaixo, aí depois eu vou fazer frente, eu acabo não tendo muita sequência, sabe? Eu tenho que ficar indo e voltando pra algum lugar. Então, pra mim, fica muito mais fácil assim. Prefiro dessa forma. Bom, gente, não sei se tem alguém aí que não trabalha com baintose, às vezes, fica aí que judiação, o cachorro tá cansado. Galera, é um cachorro que com certeza tá estressado, pelo estado que ele tá de nós. Ele tá estressado também por uma mudança de rotina, é um cachorro que há muito tempo não vê um baintose, não passa por um banho, por uma secagem, então é normal, ele tá assim. e ele na vida é um cachorro mais ofegante assim, tá? Ele no chão fica dessa forma, é aquele tipo de cachorro reativo no sentido de querer marcar cada quadradinho do ambiente, fazer xixi em tudo que é canto. Então, ele é assim, tá? Se fosse um cansaço, é óbvio que a gente faria várias pausas pra ele. No meio, a gente vai parar um pouquinho pra soltar ele, deixar ele beber água, mas por enquanto tá tudo sob controle. Beleza? Vou fazer então parte debaixo dele, deixar patas e carinha por último. E lembrando que carinha eu não vou raspar. Eu vou fazer um trabalho com tesoura e adaptador. Região de axila, eu faço aqui por dentro, já faço essa parte aqui da frente da patinha, entrando aqui embaixo, A Sônia Matos perguntou se ela poderia cortar com a tesoura pra retirar o bruto e depois passar a máquina. Sônia, sem necessidade, viu? Porque assim, qualquer necessidade aqui vai de eu ficar pegando a ponta desse pelo aqui, tesourando ele, sendo que a lâmina vai ter que entrar lá na raiz. Ó, eu tenho o nozão aqui, ó. Eu cortar a ponta dele, não vai mudar o fato de eu ter que entrar com a lâmina na raiz. Entendeu? Mesma coisa aqui, ó. Eu até deixei uma tesoura no esquema, aquela tesourinha que guenta um trabalho mais bruto, aquelas de cabo de plástico, sabe? Porque pode ser que tenha alguma hora que eu vou ter que abrir essa pelagem aqui com a tesoura pra eu conseguir entrar com a lâmina. Só que assim, eu não vou baixar o nó com a tesoura, vou realmente abrir um caminho no meio do nó. Às vezes é um nó muito fechado, que nem esse aqui, aí eu consigo abrir com a tesoura pra eu conseguir ter espaço pra entrar com a lâmina. Agora, não baixar o nó com tesoura. Bom, galera, eu vou fazer uma patinha dele, então, eu vou te mostrar como abrir o nó com tesoura, tá? Ó, pegar essa patinha de cá, ó, eu viria com a tesoura lá na raiz, ó, pontinha da tesoura na raiz, corto. Ó, ó a diferença que dá. Eu abro um caminho. A partir desse caminho que eu abri, eu tenho mais facilidade de passar a máquina aqui contornando a pata. Ó, abri um caminho. Agora eu consigo contornar a pata dele. Lâmina não tá quente, sempre faz um teste, tá? De preferência aqui no antebraço, que é uma região mais sensível. Na mão, às vezes, na mão você acha que a lâmina tá legal, só que essa região é mais sensível. Lembra que você vai tá com a lâmina em regiões sensíveis do cachorro. Então, sempre teste numa região mais sensível sua. Ó, lâmina lá na raiz, trabalho com a lâmina de diagonal, assim, tá? A pontinha dela na pele. Não vou ficar fazendo aquela coisa de botinha de poodle, tá, gente? De ficar passando a lâmina ao contrário na pata do cachorro, que aí eu iria aumentar o risco de acidente e eu também não iria conseguir fazer um acabamento legal na pata. Então, depois, vocês vão ver que eu vou ter um trabalho de tesoura semidentada ali, tipo um pezinho de golden ou uma patinha de spitz alemão, que a gente faz aquele pezinho de gato. Vai me dar menos trabalho e eu consigo entregar uma patinha mais bonita do que aqueles dedos tudo raspados. Então, faço a raspagem ali sempre no sentido do pelo. Gente, mostrar o rabinho dele aqui, tá um dread só, tá uma coisa só. Pra eu não vir com a máquina aqui tirando esse dread todo de uma vez, eu vou abrir com tesoura, ó, eu venho lá da ponta pra raiz. Poderia ser da base do rabo pra ponta também, tá? Tá indiferente, só cuidado pra fazer isso. Se você passar a tesoura de lado, você corta a pele, tá? E aí, tem cuidado também com a ponta na pele pra você não furar a pele do cachorro. Tô passando a tesoura assim, a ponta dela pra fora da pele, assim, tá? Galera, o Peter foi só secar a bochecha, que ele tava com a bochecha meio molhadinha, mas não vamos perder tempo, Vou tá com a Pro 6 aqui, ela tá agora com a lâmina que eu usei nele, com a lâmina 10, é uma lâmina que tem regulagem de altura, tá? Essa lâmina dela aqui eu regulo a altura pra mais baixa ou pra mais alta, certo? só que pra utilizar agora os adaptadores eu preciso colocar aqui a lâmina 30 da ProPets, certo? Eu vou tirar a lâmina que tá nela, o formato é diferente, ó, vou tirar a lâmina que tá nela e vou colocar aqui a lâmina 30, essa aqui. Então, tiro essa, coloco na altura da lâmina mais baixa, tiro a lâmina que tava, vou dar uma sopradinha pra tirar o pelo, encaixo aqui a lâmina 30 e prontinho. A lâmina 30, um engenheiro estuda pra criar escapamento, o cidadão compra a moto com escapamento e tira escapamento. É um gênio. Bom, a lâmina 30 é a lâmina que tem como você encaixar os adaptadores, tanto aquele adaptador da bravura quanto o adaptador da da Pro 6, tá? Ó, aí eu encaixo o adaptador, ele tá bem travado. Naquela lâmina, esse modelinho aqui, ó, que vem na máquina, a lâmina Slim da ProPets, não tem como usar esse adaptador, você tem que comprar o, a lâmina 30, beleza? Aí eu consigo trabalhar com ela. Entra certinho aqui. Peter já tá descendo. Eu vou utilizar na carinha do Peter, gente, adaptador 19 milímetros, deixar aproximadamente ali dois dedinhos de pelo e aí eu vou deixar no esquema aqui um 13 pra eu criar alguns degradês em algumas áreas, tá? Então vocês vão ver que com dois adaptadores vai dar pra fazer um trabalho bem legal. E as únicas tesouras que eu vou usar vai ser curva pra fazer franjinha, definir a parte de baixo do rosto e semi-dentada, tesoura de dente fininho. Como é uma pelagem lisa, fininha, não vou utilizar tesoura tubarão. Peter está de volta. Vem, lindão. Aí, Peter! Uau! Vamos lá, bonitão. Beleza? Entenderam, né, gente? A laminazinha agora muda. Calma, dog. Ele é medroso. Vamos lá, ó. Então eu coloco aqui o 19 milímetros. Ó. Encaixei. Ó. Tá com muita cabeça. Ele é um York de orelha caída. Então eu vou deixar uma carinha em estilinho de machinho. Deixar a orelhinha um pouco mais curta também. Vamos lá. De frente pra trás. Uma dúvida muito comum. Renato, poderia passar adaptador ao contrário? Poderia, só que você perde um pouco a referência de altura. Então eu prefiro sempre trabalhar com adaptador no sentido do pelo. Tá? Eu acho muito mais seguro. Se você quiser baixar mais, ao invés de você usar um adaptador ao contrário, usa um adaptador mais baixo. Vai ficar muito melhor pra você ter referência da altura que você deixou. Fiz isso aqui em cima e lateral do rosto. Vou fazer o queixo. Agora, com o adaptador, posso aumentar o RPM da máquina. Ao invés de 5 mil, colocar 7 mil. que aí eu consigo trabalhar com mais agilidade e um acabamento melhor. Pego essa diagonal da bochecha, segurando boquinha fechada pra ele não trazer a língua pra lateral. Ó. Ó a diferença que eu já tenho de um lado pro outro. Tá vendo? Aí vamos lá. Fazer o lado de cá. Gente, se você não pegou essa aula do começo, depois é importante você voltar lá no início. Porque teve muita coisa bacana sobre a preparação de pelagem, sobre banho, sobre tosar o cachorro antes do banho, depois do banho. Tá? Pega desde o começo. Não pega as coisas pela metade. Fecha um ciclo. Você só vai fechar um ciclo se você pega ele do começo. Ficar pegando o negócio do meio perde essa mania. Ó. Diagonal aqui da bochecha e queixo. Já faço aqui pegando um pouquinho de franja. e aí só bastante cuidado com orelha, tá? Pra você não cortar um bife aqui da orelha do cachorro. Aí eu vejo como que essa altura vai ficar em relação ao corpo. Se eu achar que tá alto, aí eu posso usar um adaptador mais baixo. Se eu achar que tá uma altura legal, eu acho que tá bacana. Tá vendo? Tá redondinho. Vai ficar legal essa altura. aí eu mantenho essa altura que tá. Ó. Fiz aqui, fiz aqui. aí vamos lá. 13 milímetros. Onde eu vou usar o 13 milímetros? Orelha. Deixar a orelha dele mais compacta. E também nessas regiões de degradê aqui, entre cabeça e corpo. Então vamos lá. 13 milímetros, orelha aberta, orelha esticada na minha mão, ó. E aí eu vou passar da base da orelha pra ponta. Mesma coisa aqui de dentro pra fora. Pego a orelha de dentro pra fora. De dentro pra fora. Ó, o que eu falei sobre o degradê? Degradê. Degradê. Ô, Jesus. Vamos lá. Ó, o degradê é o seguinte, ó, eu tenho uma pele raspada, né, o pelo raspado ali, e eu tenho a pelagem aqui mais longa em cima da cabeça. Então eu posso pegar um adaptador 13 milímetros e vir fazendo um degradê, ó. De lado, pelo mais longo pro mais curto. E aí o que que você pode fazer? Você pode ir utilizando o adaptador um pouco mais baixo nessa parte aqui de trás, ó. Vou fazer um degradê. Aí eu posso pegar agora o 10 milímetros e depois o 6. Ó, 10. E depois o 6, ó. Aí eu venho já pegando um pouco mais pra trás. Aí eu pego o 6 e talvez tenha que usar o 3 também, ó. Pego o 6. E aí a gente vem construindo esse degradêzinho aqui. Gente, lá na Grumair Pro você tem acesso a muito tipo de cabeça, tá? Olha, deve ter umas 180 carinhas diferentes lá. Então, assista pra você aprender a fazer trabalhos diferenciados em várias raças, né? Não tem só York no Bantosa. Fazer aqui a mesma coisa nessa orelha. Gente, eu vou fazer questão de hora que essa carinha estiver pronta mostrar o antes. E aí eu quero que vocês deem prints do antes e depois da carinha e vocês vão me falar se tem como ou não tem como através de uma tosa geral você diferenciar o seu trabalho. Às vezes as pessoas se limitam, né? Que, ah, eu só faço tosa geral, como que eu vou conseguir ser diferenciado? É possível. Pra vocês terem ideia, na competição Master Grum, por exemplo, hoje tem uma categoria lá. tosa na 10. Você pega uns cachorrinhos assim, bem embolados, leva lá até pra uma competição, fazer uma tosa na 10, com estilo de rosto diferente, um trabalhinho mais bacana. Então, quem falou que tosa 10 é tudo igual, né? E, ó, aqui embaixo, como eu quero um pouquinho menos de queixo e fazer já um degradê aqui da carinha pra parte de baixo, eu posso também passar esse 13 milímetros, tá? Aí, o trabalho que eu tenho que ter com esse cliente é conversar e ver com a pessoa, olha, consegui fazer uma carinha diferente. Vou aumentar a frequência de banho dele? Ao invés de você trazer só a cada 3, 4 meses, traz pelo menos uma vez a cada 15, 20 dias pra gente conseguir fazer manutenção? A gente sempre fica pensando que, não dá pra mudar esse tipo de cliente. Cara, às vezes é um cliente que dá. Só falta uma conversa. A gente reclama muito, né, aqui dos clientes que a gente tem no Brasil. Eu tenho membros em Portugal, tenho membros dos Estados Unidos, às vezes de regiões que as pessoas estavam acostumadas só com tosa geral. Aí a pessoa começou fazendo isso aqui, ao invés de fazer tosa geral, vamos deixar a carinha bonita? Aí começa a deixar sua carinha bonita. Daqui a pouco já convence o cliente, nossa, deixa ele raspado assim, fica esquisito, vamos deixar um pouquinho mais de pelo. E aí vai devagarinho, oferecendo um trabalho muito mais bonito, muito mais artístico, que te valoriza mais e que também faz com que o cachorro tenha mais bem-estar, porque não dá pra falar que uma tosa dessa a gente cria bem-estar, né? é bem-estar pro estado que ele veio. Agora, viver sempre raspado assim, não é bem-estar. Ó, tá aí. Começar aqui pela orelhinha, tesoura semidentada, pra manter esse aspecto natural, então venho com a semidentada aqui, da base da ponta, da base da orelha pra ponta, da base da ponta, eita nóis, ó, base pra ponta. E eu não vou ficar diminuindo a altura, eu vou mais acertar mesmo, tá? Só dar acabamento. Tá aí, fez, dá uma revisada na orelhinha solta, vê como é que ficou, penteia, se tiver mais alguma coisa pra acertar, acerta. Mesma coisa ali do outro lado. Vou fazer por aqui, só pra não virar ele de novo, que ele fica todo desesperado quando eu viro ele. Aí. gente, é importante um caso desse aqui, vamos dizer que eu estivesse tosando peter no inverno, né, 15 graus, 20 graus, 10 graus, é importante é importante sim, aqui o uso desse cachorro ter abrigo. Então assim, ah, um cachorro que vive fora de casa, cara, ele tem que ter uma casinha, ele tem que ter proteção, ele tem que ter uma cobertinha onde ele dorme, e dependendo do caso, às vezes um cachorro de mais idade, muito magrinho, é importante esse cachorro sim usar roupinha, pelo menos até ter um pouco de pelo para proteger a pele dele, tá? Então tudo é equilíbrio, né? A gente é contra roupinha? É, só que tem cães que precisam de roupinha. Ó, aqui já aproveito e faço degradê na parte de trás, semi-dentada, mesmo esquema, uma tesouradinha por vez, fazer contorno de carinha agora, gente, ó, penteio para baixo, vou acertar na mesma altura que eu já defini com a adaptadora, não vou encurtar, se eu quiser encurtar, uso adaptador para encurtar, tá? Então vou manter a altura que o adaptador fez, mesmo esquema, semi-dentada, que eu consigo deixar essa carinha num acabamento bem natural. Ó, bochechinha, ó a diferença que dá, gente, ó, só um trabalhinho de semi-dentado, ó, o lado de cá, ó como eu tenho uma linha mais reta, mais bem definida, só que natural, ó, olha o lado de lá, que eu não fiz com semi-dentado ainda, dá uma olhada nisso, ó, ó, olha a diferença, tá vendo? Tudo despontado, então esse é o trabalho da semi-dentada. Muito cuidado com língua, sempre dá uma olhada se o cachorro tá com a língua pra dentro da boca, é muito comum acontecer acidente de corte de língua no banho tosa, então esse manejo aqui com segurança é extremamente importante. Ó, dá uma olhada também aqui por baixo, às vezes parece que a altura tá legal, só que aí você levanta a carinha do dog e tem um degrauzão aqui. É o que aconteceu agora, parecia que tava bonitinho olhando de lado, só que aí na hora que eu levanto, tá um rombo aqui, aí é aqueles cachorros, né, que dormem com barriga pra cima, com o pescoço toda amostra, aí o cliente já vê um degrauzão aqui onde você não viu no pet. Ai, vamos lá, bonito. guarda essa língua. Aí. Vamos lá, a bochecha agora, a bochecha eu vou definir ela na altura da lateral da carinha ou então baseando ela aqui no canto do olho, dessa forma. Ó, tiro aqui, e vou definir ela ali na base do olho, deixando aqui próximo dessa pelagem da orelha, tá? A língua dele tá pra frente, eu tô deixando a boca levemente travada pra ele não morder língua, só que também pra ele não conseguir fazer a língua passar do canino. Então, não tô travando pra não machucar a língua dele, mas também não tô deixando solta pra ele não lamber pro lado. Isso é manejo, né, gente? Com segurança e um manejo de baixo estresse, aonde eu não não causo dor, não causo desconforto, mas trabalho com segurança. Fazer essa região de cima, depois já vou tirar essa quina aqui da frente, ó, esse pelo aqui da frente eu deixo de lado e como é um cão que não vem muito no bantosa, não faz muito sentido deixar esse monte de pelo aqui pra ficar acumulando remela, consequentemente vira fungo, então, levanto aqui e aqui trabalho com a tesoura curva. Olho de frente, cantinho de olho, corto e limpo toda essa frente do olho dele aqui. Mesma coisa do outro lado. Gente, o bantosa por si só, ele é uma coisa que o cachorro passa a desejar estar lá, né? Quando ele é bem tratado no bantosa, que nem esse cachorrinho aqui que tava há tanto tempo sem banho. Vocês acham que ele não vai associar? Que foi ele estar no bantosa, confiando no meu manejo que fez com que ele agora sentisse esse bem-estar de tá limpo, de tá tosado, de não tá com aquele monte de nó, fedendo. É muito gostoso, né, a gente trabalhar no ambiente que a gente consiga prestar bem-estar pro cachorro. Eu já trabalhei em um ambiente de bantosa que tinha zero bem-estar pro cachorro, zero bem-estar pra mim e o quanto isso é hostil, né? Com o tempo você começa até a desgostar da profissão, você desanima, você fala, nossa, pra que que eu fui trabalhar com bantosa? E aí, na verdade, não é a profissão que é o problema, é o lugar que você tá. Eu comparo isso com você ser uma Ferrari andando em terreno de Uno. Cara, Ferrari foi feita pra andar em terreno de Ferrari. Você é um profissional com baita potencial, só que você tá andando no terreno errado. Você tem que andar no lugar certo, com as pessoas certas. É uma reconstrução. dá trabalho, mas vale a pena. Franjinha, primeiro eu quero enxergar esse cantinho do olho dele olhando de lado, e segundo, eu não quero muito pelo caindo na frente dos olhos dele. Mesma coisa do outro lado. Tá ficando bonito, né, gente? Coloque aí, um, para, tá lindão, dois, se você acha que não tá bom. Coloca aí, se acha que o Peter tá ficando bonito. Ivan, dá pra deixar no esquema a foto dele do antes. Tá bom. Tá. a gente vai colocar a foto dele antes aí, só pra vocês lembrarem, que a gente vai vendo pelo caindo, vai vendo pelo caindo, às vezes esquece como tava, não só como ele tava no começo da live, porque no começo da live a carinha dele já tava toda desembaraçada. Mas antes, quando eu peguei ele sem banho, sem nada. aqui, linguinha pra dentro, jogo essa pelagem aqui pra frente, gente, ó, língua pra dentro, pelo pra frente, vou cortar esse pelo que tá passando do focinho aqui, por isso que nessa hora eu preciso estar com essa língua pra dentro, porque eu vou usar a tesoura exatamente onde estaria a língua dele. Mesma coisa do outro lado, jogo pra frente e corto essa pelagem aqui, ó. Muito, muito, muito cuidado com língua, tá gente? É a de frente, é uma que ele tá de frente. Ó, acabamento final aqui embaixo, aí eu prefiro fazer com tesoura curva. Então, venha com a tesoura curva aqui, ó, pegando esse fiapinho que estão meio desiguais por causa da semi-dentada. Então, venho aqui arredondando. Não, beleza, é só aproxima bem da carinha dele e já era. Aí, vamos lá. deixa eu ver na câmera, porque às vezes na imagem da câmera aparece coisa que eu não vejo aqui. Ó, se achar que isso aqui tá meio chitãozinho, gente, ó, joga pra frente, aí você pode dar umas desbastadas aqui por cima. a ideia não é ter quina na carinha. Então, essa jogadinha pra frente é legal pra você conseguir tirar as quinas, tá? Jogar isso pra cima, ó, achei que isso aqui tá meio longo demais, jogo pra cima, ó, lá pro cantão do olho e vou aparar aqui, bem na reta do olho. Corto e corto. Só pra ficar um caimento aqui, ó. Acho que foi. Bom, dá uma relembrada no antes dele aí, ó. Dá uma olhada aí como ele tava e aí se eu tivesse só passado a 10, qual a imagem que eu ia entregar pra vocês, qual a imagem que eu entrego, né, pra um cliente. Seria muito o óbvio, sabe, pegar o cachorro emboladão e raspar tudo. Olha que trabalho bonitinho, gente. Deixa eu ver se ele guarda a língua, guarda a língua, ó. Aí, gente, então, cara, isso é arte, né, agora fazer o que todo mundo faz, pegar e só passar 10. Meu, não valoriza. Pô, Renato, tem um cliente que eu sei que não vai cuidar de jeito nenhum. Cara, sei lá, passa, de repente, uma 4, uma 7 pra dar um acabamento na tesoura. Mas diferencia seu trabalho de alguma forma, sabe? Eu sei, você pode estar num lugar que tem muito sítio, tal. Bonitinho, né, gente? É uma tozinha geral? É uma tozinha geral, mas não é uma tozinha geral. Qualquer. Pode ser esse aqui mesmo, que tem vermelho. Vermelho aparece em Orc. Ó. Tá aqui. Cortar aqui. Tô cortando com tesoura que eu não uso pra tosar, viu, gente? Não usa tesoura de tosa pra cortar laço, gravata, fita. Faz isso não. Vai acabar com suas tesouras. Ó, deixa eu fazer uma fotinha com ele aqui. vamos lá, vocês fazerem um print bonitão do Peter e eu. Nova de filme, hein? Peter e eu. Que bonitão. Pode ser fechadinha. Aí, assim, beleza, ficou do lado dele aqui, ó. Deixa eu ver se ele olha, se faz um barulho. aí. Bom, galera? Obrigado, bonitão. Se comportou muito bem, né? Você vê, a gente pega um cachorrinho desse, cuida bem, cuida direito, ambiente tranquilo. É possível, né? Fazer um trabalho bacana.